Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela, faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma lá E quando o Neuji, a Siena vai correr, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quando passaram cantar, atrás vão derreter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer Bata ele cara Bata ele cara Bata ele cara Bata ele cara Vem o Neuji, as Siena vão correr Mas eu vou deixar que o tempo vai cobrar isso pra você Cê tem que entender que a nossa mente não é legal Vou vir racionais pra ser mais racional Olha com a moral, tá ligado que se a questão é fazer rima Pode soltar que eu vou representar entre mana e mina Mona, nois não se emociona e Nois incomoda os cara que achava que nois não joga mais do que Barcelona Tamo em campo fazendo rima e só gol de placa Cê tá ligado que Nois cala sua matraca porque nois catraca Toda vez que eles acham que não dá O moleque chega e fecha quando abre o balta e acha Eita Eita Eu continuo Eita E eu continuo já que a rima que avança Só que parceiro cê mostra que não é eficaz Estilo racional mostrar pra esse cu como é que faz Eita 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 E você pode falar até do tempero que eu sou verdadeiro Por isso sabe que eu não sou pincolho e não sou piolho Não fico na cabeça dos outros, não tenho tempero, caralho Eu tenho molho, você não vê, eu não vai descer Eu não tomo paz, que é a Maria, mas sem hipocrisia Você falou que você tá caçando igual a onça E quem diria que os amigos da onça um dia te caçaria Você tá ligado que a barata levanta Por isso que você vai retomar pancada Pediu pra me desenhar porque eu sou a onça pintada Essa que é a bicha Agora você vai entender como que vai entrando na sua mente Minha rima é elofante, meu verso desenvolve com a sua mente Mostrando que você não mandou uma ideia coerente Você falou que eu era um menino na calçada Por isso que agora eu sou capaz Mas nos dias de hoje não é rima e não faz boas Ultimamente as crianças nem calçada tá podendo ficar mais Vencerou! 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 Eu fingi para as duas também De novo, par! 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 Impar! Agora ele começa! Entendo o caso! Cenas aleatórias, ele tentou... Mas não sai um tanto de par! É porque você sabe... Eu sempre peço par! Eu também! Ae! O MK começa! Quem quer batalha boa grito o quê? 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 Geral, rimas em 3, 2, 1, rima! Olhar pra você vira pedra, mas nós já inova Que eu olhei pro seu cabelo, enxerguei várias cobras Perante um improvisado, é que cê foi falso E a vida te cobrou, cê trocou de pele fiado Não, não, parceiro, nesse improvisado Não dá asa com a cobra e também não asa pra rato Pra você entender, realmente é seu consolo Só que no final de tudo, eu alço o meu bom Brigadeirão, porra! Aí, vamos pra votação, vamos pra votação Pra um só com vontade, não gostou, palminha, certo meus amigos? Marulho Parasimas do MK Marulho Parasimas de Maria Marulho Parasimas de Maria Marulho Parasimas do MK Sempre que vem uma loca, acompanha pra ela Fiz o corre lá na loja Porque eu sei que cê adora quando bola vela, então vem Fica do lado com seu namorado Mas eu sou mais seu amigo